Doce como mel Nos teus braços me faz voltar Aos tempos de black quando eu tinha dezesseis E sem obrigações eu espantava a lucidez E por algum motivo eu me encontrei Você é assim pra mim Meu início, meio e fim No momento em que vi você sorrir Foi quando eu descobri a felicidade em si Lágrimas do céu fazem teu corpo molhar Nossas mãos pro alto como se fossem voar A felicidade incidir sobre o nosso olhar Nem solos de guitarra ou namorado popstar Só um violão e uma canção pra te mostrar Não importa o que aconteça Você vai ser meu par Você é assim pra mim Meu início, meio e fim No momento em que vi você sorrir Foi quando eu descobri A felicidade em si Esse Esse A felicidade em si A felicidade em si A felicidade em si A felicidade em si O que é isso?